Meus irmãos, como é costume eu dizer, hoje é domingo. E toda vez que nós ouvirmos falar, hoje é domingo, nós já precisamos entender que é dia do Senhor. Hoje é um dia especial para nós católicos. Nos arrumamos e vamos prestar o devido culto a Deus. E ali nós ouvimos a sua palavra. Depois nós nos alimentamos, depois de nos alimentarmos da sua palavra, nós vamos nos alimentar também da Eucaristia, mas participando do único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É um dia muito importante. É tão importante que Deus colocou como alerta para nós o terceiro mandamento. Guardar os domingos e festas e solenidades, ou seja, os dias de preceitos. Nós precisamos estar lá, participando do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E você acabou de ouvir essa passagem do Evangelho, que mais uma vez os mestres da lei, os fariseus, vão questionar Jesus justamente por causa de questões exteriores. É interessante que aqui diz assim, os fariseus, os mestres da lei, perguntaram então a Jesus, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Nós estamos aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 1 até o 23. Você vê que eles falam dos discípulos, mas eles estão falando também de Jesus. Só que eles não tiveram coragem de dizer assim, você e os seus discípulos falaram que eram os discípulos. Aí vão questionando por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos. E aí, meus irmãos, Jesus fala algo para eles que é de partir o coração de Deus, que isso deve nos levar também a um grande questionamento. Jesus diz assim, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mais uma vez, aquela questão. Ouve, mas não faz. Você tem praticado a palavra de Deus? Aqui na segunda leitura, que está em Tiago, no capítulo 1, do versículo 17 até o 18, que São Tiago está dizendo, recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. A palavra de Deus, quando ela é lida, meditada, quando ela é ouvida, ela é para salvar as nossas almas, é para salvar a minha alma, é para salvar a tua alma. Por isso que agora mesmo, todos os sacerdotes, quando proclamarem a palavra de Deus, eles vão dizer do Evangelho, a palavra da salvação. E todos vocês vão responder, glória a vós, Senhor. Então, a palavra de Deus, ela salva. Não é simplesmente uma palavra que é nos dada para a gente ouvir, achar bonitinho. Nossa, aquela frase que aquele padre falou em latim, foi interessante, eu nunca tinha pensado nisso. E aquilo que ele falou lá em grego também, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E fica naquele entusiasmo, mas não pratica, não faz o que Deus está pedindo. Você lembra lá da parábola das sementes? Que a palavra de Deus, ela cai no coração, mas o diabo vem e tira? São aqueles que não ouvem, né? Eles não querem. Eles ouvem até, mas não querem praticar. E aqui, também na leitura, primeira leitura, Deuteronômio 4, do versículo 1º até o 2º, depois do 6º até o 8º, está aqui Deus fazendo, também, a recomendação. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos? Agora veja o que ele vai dizer. Que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais, e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor. Ali, Deus estava falando, na verdade, da terra prometida, o céu. Para entrarmos no céu, precisamos ouvir a palavra de Deus e praticar. Lembre-se, também, durante a semana, aquela passagem do Evangelho, está bem claro. Vocês estão vendo lá, os mestres da lei? E é com eles que Jesus está falando, os mestres da lei, os fariseus. Eles têm, eles receberam, o poder para sentar na cátedra e ensinar. Mas, façam, o que eles dizem, mas não façam, o que eles fazem? A prática, totalmente, errada. E aí, o salmo de hoje, o salmo 14, o refrão, está nos dizendo, Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Agora, vem de forma prática, o que Deus está, nos dizendo, é, a respeito do que, nós devemos praticar. Veja o que é que o salmo 14 vai dizer. A pergunta é, Senhor, quem morará em vossa casa? Ou seja, quem vai morar no céu? Quem vai viver eternamente no céu? Aí, a resposta vem, é aquele que caminha sem pecado. Você tem algum pecado que você não confessou? E que você está com vergonha, até de confessar? O diabo tem colocado a vergonha para você não confessar? Para você continuar nesse pecado e quando Deus te chamar, você ir com ele, você ser condenado em fé? E não entrar no céu, na posse da terra prometida, que é o céu, como ele está falando na primeira leitura e como está falando também na segunda. Segunda? Compreende? Então, quem caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo, esse irá para o céu. Como é que está a sua língua? Você vive falando constantemente dos outros? Não tem olhado para si, não, né? Só fica falando mal dos outros, como se fosse o santo, por excelência. E a pergunta continua. E a pergunta continua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Quem nada prejudica o seu irmão? Em alguma fase da tua vida, você prejudicou alguém? Você não voltou lá para pedir perdão? Foi uma grande coisa que você fez? Você fez a reparação desse mal que você cometeu? Simplesmente você confessou, mas não reparou a situação? Quem nada prejudica o seu irmão? Esse vai entrar no céu. Nem cobre de insultos seu vizinho, tem rogado praga para o seu vizinho, tem falado mal do seu vizinho, já tentou conversar com ele? Que não existe outra coisa se não rezar e pedir pela conversão desse tal vizinho que só vive atrapalhando a vida do outro? Que não dá valor a algum homem ímpio, ou seja, não se deixa levar pelas impiedades, pelas maldades dos outros, não entra na onda deles. Quantas pessoas que têm um coração bom, mas de repente endurecem esse coração devido às más companhias, que não dá valor a algum homem ímpio, mas honra o que respeita, ao Senhor. Esse vai entrar no céu. E a pergunta, ela continua, Senhor, quem vai morar? Quem morará em vossa casa? No vosso monte santo habitará. Quem é que vai habitar no céu, Senhor? É aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim, tá vendo? Mas, no entanto, a pessoa vai lá, ela reza, ela louva a Deus, ela bendiza, ela glorifica, ela faz adoração, ela contempla, fala das maravilhas de Deus, mas, no entanto, vive como uma cobra, uma serpente, um cavalo que não foi batizado. E aí, Jesus complementa, falando para os fariseus e para os doutores da lei, que não adianta eles ficarem preocupados só com a parte externa, sendo que o coração deles ali está cheio de mais intenções, de maldade, de imoralidade, de roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, um bom exame de consciência. Sempre que eu medito essa passagem do evangelho, sempre o que me vem na minha cabeça, isso aqui é um bom exame de consciência, para ver se realmente eu estou praticando a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Se você estiver incluído em alguns desses que Jesus acabou de falar, e o que nós ouvimos também aqui no Salmo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, só se você não tiver condições, mas procure um sacerdote, se confesse e comece a praticar a lei, os ensinamentos de Deus. Chega, meus irmãos, dessa história, que palavra bonita, que evangelho bonito, nossa, aquele padre falou tão bonito, e não pratica, e tem ainda os revoltados, que quando o sacerdote está lá anunciando no púlpito o evangelho de salvação, como São Paulo, como São Tiago está dizendo aqui na carta, essa palavra que salva a nossa alma, e a palavra de Deus está atingindo o coração daquela pessoa, justamente porque ela está justamente no erro, na falha, ela se revolta, levanta, vai embora, batendo os pés e dizendo, aqui eu não volto mais, porque esse padre fica falando essas coisas, você queria que o padre falasse o que? Eu te pergunto, o que é que você queria que o padre falasse? Se Deus está falando pela boca daquele sacerdote, e você está no adultério e precisa sair do adultério, aí você está com raiva porque o padre falou porque você quer continuar no adultério, aí a palavra de Deus está dizendo que você larga o roubo, você não quer sair do roubo, está se sentindo ofendido, aí o sacerdote está lá falando das imoralidades e você está praticando a imoralidade, aí você está com raiva, bate o pé e vai embora porque você não quer ouvir, porque esse padre só fica falando coisas que não deve, você queria que o sacerdote falasse o que? Se a palavra de Deus que foi anunciada e ali diz, palavra da salvação, ela não salvar a tua alma, meu filho, o que é que você está querendo da tua vida? Ir para o inferno, né? É isso que você está querendo, porque se você não quer mudar de vida diante desta palavra que está sendo anunciada, e é para a salvação da tua alma, você está querendo o quê? Ir para o inferno? Você não quer se salvar, não? Ah, tem gente que está vivendo aí das palavras melosas, tem uns padres aí que são poetas, está lá no púlpito em vez de salvar as almas, não, está falando de coisas poéticas, coisas bonitas, assim, que as pessoas ficam admiradas, mas não toca no assunto, foge do evangelho, não, não podemos fugir do evangelho, nós precisamos anunciar a palavra de salvação, porque uma alma perdida, meus irmãos, é um prejuízo muito grande, porque Deus quer que todos se salvem, e às vezes aquela preocupação só com o exterior, e hoje a preocupação está sendo essa, as pessoas estão preocupadas com o externo, fazendo essas plásticas, tudo bem, uma pessoa que num acidente o rosto foi, estragou o rosto, então fez uma plástica para dar uma melhorada, mas não, aqueles que fazem por vaidade, e só vivem preocupados com o exterior, com o cabelo, com isso, com aquilo, com pintura disso, com pintura daquilo, preocupado agora com esse modismo de tatuagem para lá e tatuagem para cá, e eu te pergunto como está a tua alma? Você saiu desse pecado? Você vai sair dele quando? Você está tentando enganar Deus? Como que nós vamos enganar Deus se Deus penetra no mais profundo do nosso coração e ele nos conhece? Até quando? Esse é um alerta que Jesus está dizendo. Me honram com os lábios. mas o seu coração está bem longe. Padre José Augusto, crie vergonha na cara, Padre José Augusto, salve a tua alma, Padre José Augusto. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu vive e nem morra em pecado mortal, em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima é de me valer, valei-me, Virgem Santíssima, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado que a sua mãe Maria Santíssima lhe desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.